Num passinho do bonequinho Num passinho do bonequinho Num passinho do bonequinho Num passinho do bonequinho É camisa 10 aí pra ele Porque ele merece Aê DJ K2 Aê DJ Fumi Moraz Nenhum futuro a esperar Num passinho do bonequinho É num passinho Num passinho do bonequinho Balanços pra suas penumbri 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 É num passinho Balanços pra suas penumbri É num passinho Balanços pra suas penumbri É num passinho Num passinho do bonequinho É no passinho, balanços pra suas penumbri No passinho do bonequinho É camisa 10 aí pra ele porque ele merece É no passinho, no passinho do bonequinho Balanços pra suas penumbri É no passinho, balanços pra suas penumbri É no passinho, balanços pra suas penumbri No passinho do bonequinho É no passinho, balanço os praças penumbri No passinho do bonequinho Balanço os praças penumbri No passinho do bonequinho Balanço os praças penumbri É camisa 10 aí pra ele porque ele merece Aê DJ K2 Aê DJ Fumi Horace é o futuro a esperar